O que você está fazendo Renato? Eu acho que o Flash Shack é... O que você está fazendo Renato? Eu acho que o Flash Shack é... Flash Shack Flash Shack Ué Tu... Ué Ué Twin, o que você levantou? O nosso atataque? Eu, hein... Eu não dou dano no nosso ataque não Tu dá mais dano que eu no atataque? Claro que dá, velho Com certeza, eu tenho 77 Eu tenho 54 Mas você matava, faltou vontade, viu Velho, a situação atual da Caitlyn está uma lástima, mano Eu não lembro a última vez que eu fiquei com 47% de winrate. Eu não, né? O boneco. Contrapartida, né, velho? O Jinx tá um personagem bem legal, viu? Jinx, Kog'Maw. Todo boneco tinha hit-effect, né, velho? Jinx, Kog'Maw, tá muito forte. Mano, Nila ataca os 52% de winrate. Nila, mano. Que porra é Nila? Esse boneco nem existe. É porque Nila bate em um boneco de ataque quase. O foda é esse ítimo fatal, velho. Não fica legal com a Caitlyn. E os outros AD Carry ficam bons, né? E aí eu tenho que usar uma zona alternativa e... E olha lá. Eficiência em gold. Todos os itens foram diminuídos. A eficiência em gold. Sim, só que o da coletora, mano, não existe, velho. Eu juro pra você que eu acho que é negativo, mano. Se eu fizer a conta, eu acho que dá negativo. Você compra o item e você tem menos status do que você gasta em gold. Eu acho que eu vou dar a B, viu, velho? Olha que legal. A gente não pegou vantagem na lane phase. E eu vou dar a B, bem feliz, né, velho? Pra comprar meu item de 3.600 de gold, graças ao senhor, né? Enquanto a Jinx vai fechar um item com 2.900. Ai, que felicidade. Nossa sorte é que nosso time não tá fintando aqui. Calma, eu tô deluxe, velho. A derrota tá garantida. Ah, aparece a foto da Vagilava agora. Ô, coisa feia. Acredita que eu morri por causa disso uma vez, né? O quê? Esse negócio da Vagilava, fui ver o que era isso e morri. Ó, aqui é a Lulu. Matei. Não dá pra trocar dano, né, gente? Um fatal não dá, mano. Porra, não tem como trocar DPS com AD Carry mais, velho. Ou eu dou IK nela ou é isso. Duvido de acertar a Tunk. É melhor pegar a Lulu, não? Eu pego ela. Tem um bicho aqui, velho. Tem um... Ai, o Katz volta, o Katz volta, o Katz volta, porque reza muito, reza muito. Começa a rezar a Rave Maria aí. Ué, amigo? Ah, o Katz só nem vocês. Mas eu tenho Kora e barreira. Ah, olha que legal. O PF do Gumi também é maravilhoso, né, mano? O PF do Gumi é muito bom. Se você não volta com 1.300, você não volta com nada. Volta com uma capa. Nossa, qual é legal, velho. O mais triste, velho, é que não tem como comprar outro item. Nem se eu quiser muito, não tem como comprar outro item de primeiro item, velho. Mano, eu vi a Katz que fez coletora de primeiro item, ela fez coletora e depois fez... Ganhou o Fumegante. Eu imagino o dano, né? Eu nem imagino o Fumegante dando 40 de dano base agora, né, velho? O dano mágico que, quando fecha... Mano, ela... Oneladas de dano. 2 e 5 de dano pra tirar 200 de vida da pessoa. 5 auto-ataque pra tirar 200 de vida. Nossa, mano. Cara, eu me... Eu acho muito louco, mano. O fato do punhal dá a mesma letalidade da coletora, velho. Enquanto isso, o Corta-Shield dá 15. Corta-Shield dá 15 de letalidade, mano. Custou 2.500. Amigo, o Corta-Shield é um dos melhores itens. Ui! O Red Shield. Ué, morreu? Ih, cancelado. Não stunaram ele. Ele lutou na frente do Renekton. Mano, se eu comprar o punhal, eu tenho uma coletora, velho. É isso. Eu não preciso fechar a coletora, mano. Fechei o punhal, eu já tenho o Stouts da coletora. Você vai fazer outro item de crítico. Eu tenho uma passiva dela, mas... Mano, tem um item que tem uma passiva pior do que a da coletora, velho. Sinceramente. Não era nessa conta que você tinha esse skin do boneco, não? Era. E por que tá sem fim? Ué, esse skin é bonito. Mano, acho que eu vou fazer um Corta-Shield, viu, velho? Não tô nem brincando, velho. Que essa Lulu shieldando toda hora. Vai ter pegado esse vídeo da Bruiser. Eu acho que não precisa fazer porque tem Renekton. Renekton não consegue quebrar a Shield. Ah, mas... Pô, deixa eu contar que eu não vou nem fazer pelo Corta-Shield, viu? Hum, tem um Katsus aqui, olha ali. Não dá pra dar o TAP, ele tem... Mano, a DC de ataque speed tá muito forte. E o Hit Effect, sempre exibiu da Bruiser. Eles não foram muito prejudicados. Não, não. 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 Se eu pegar esse aqui, eu... Deixa pra mim, por favor. Deixa pra mim, por favor. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa pra mim isso aqui. Humilde. Humilde isso aqui. Caralho, o Deus é bom. Ai. Ih, tô vivo, foda-se. Meu Deus. Voltou mesmo, o ritmo fatal voltou. Infelizmente. Como assim, infelizmente? Mano, infelizmente sim, velho. Pô, esse item é uma desgraça, mano. Cara, quem se beneficiou com isso foi só usar o The Carry Pong, velho. Ai, meu Deus. Quase que eu morro. Ele morreu, mas chegou o Dracão, velho. Caramba, nunca duvidei. Esse ritmo, mano, eu gostava do antigo ritmo fatal, velho. O antigo mesmo. Que tu ganhava um burst de ataque speed. Aquele era bom. Agora esses dois aí, velho, é só o The Carry de troca longa que fica forte. Porra, saudade, mano. Vou até beber, velho. Eu nem ia beber, mas só de lembrar agora. Tá no top, é? Tá no top, é? E tem que ir lá no mídia, velho. Tu consegue me falar? Não. Alguém tá... Não, não. O que é o louco que tá mandando... Que isso, hein? Mano, o cara tem tudo. Isso, mano. O que é que ele mata sem usar nada, velho? Tô fazendo amor... Ai, velho. Com muita pessoa... Eu não sei o que que eu faço agora, velho. Olha, eu também que você tem gome e ela não tem item. Olha, eu só precisei pegar a torre inteira e três kills. Ótimo. E ter 40 de farm na frente dela. Só isso. Só isso? E pra que... Ele tá reclamando por quê? Ah, não. Eu tô agradecendo. Eu tô reclamando. Porra, obrigado, meu Deus. Que feio, um homem desse que tá reclamando. Não, tô achando bom, velho. Tomando no cuirino. Não vejo a hora, velho. Deu a Jinx, tem o mesmo tanto de item. Caramba, eu meio que eu arraso, né? Sabe como é que pode? Eu tô muito bom. Nossa, Yoni! Vó, ele tocou muito, Yoni! Que pariu! Colocou demais, Yoni! Você atentou tudo que tinha bom. Você é muito bom, mano. Não tinha como te matar. Não é porque eu aceitei três traps e uma rede em você que eu tinha que te matar. Tendo com 40 mil de gold na tua frente. Ó, ele jogou muito também, Twink. Aí sim, viu? Já dizia o Jux, né, velho? O que que eu errei, velho? Ah, mano. Ah, não. Ah, não. Eu achei que eu ia matar ele no alto ataque, porque tava com a colheita pra atacar. Eu não dei dano nenhum no alto ataque. Porque ele ganhou três milhões de shield. Usando dois Ws. Tipo, o boneco é um boneco de dash. Se tirar o dash do boneco, vai ter o quê? Consegue ir lá defender, velho? Tô caindo tudo. Ah, vou lá pedir pra eles pararem. Ah, é só você ultar wave lá, velho. Você já pega a minha wave sem pedir... Ah, eu morri. Ah, eu morri. Ah, eu morri. Ah, meu Deus, me ajuda. Ah, não, morri não. Aí, ó. Ah. Ah, eu levei a torre do mid, velho. Ia fazer o que lá, mano? Tinha quatro? Um ar alto? Não, não. Eu não tenho o item. Não tenho nem um an魔ão. Não, vai ficar tranquilo que eu vou... Deixa eu só comprar meu item de 3.600. Meu outro de 3.400 aqui. Pra ganhar 10 de letalidade, velho. Que a gente vai pra cima. Cara, por que que eles nem falaram dando canhão? E não nem falaram dando a statique. o que é o jorge pergunta para o twin se o pc deles podiam depois da lá não tava sem hoje na hora que tô botou ela interiutada junto aí socorro calma 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 não deixa ficar o que é isso que é isso que é isso Nossa, ainda bem que eu sou bom em matar a Jinx, né, cara? Pra eles irem lá e fazerem o barão igual. Joga contigo aí, Twink. Caramba, eu tô aqui. Boa sorte aí pra carregar, porque... Tô é o dano do time. Tô muito ver com esse boneco aqui do jeito que tá. Eu sou o dano do time, pelo amor de Deus, cara. Tu é o dano do time, mano. Tu é literalmente o dano do time, mano. Não, não tem como, não. Meu boneco não dá dano mais, não, cara. Meu combo não tira nem 20% da vida do... Por que esse boneco fica tanque e, tipo, me dá IK? Porque ele é privilegiado. A Jinx vai ficar com mais item aqui. A Jinx vai ficar com mais item aqui. Eu não queria perder, não. Irmão, olha esse filho de uma puta pingando, cara. Tipo assim, não tinha o que fazer ali, mano. A porra do Renekton tava lá no top, velho. Ele nem deu TP, mano. Esse dragão não era pra lutar. A Jinx ali pra pisar na trap. Mata ela, mata ela. Mata, mata ela. Cara, olha, conta essa porra, mano. Mata ela, mata. Mata, mata ela. Mata. Ih, o moçadão não morreu. Ah! Lux é um boneco muito lixo, cara. Sinceramente. Tu não fala isso, tu limpa sua boca pra tu falar isso, mano. Tu não sabe o que é um boneco lixo, mano. Você não sabe. Ah, achou que não ia matar, não. Mas você é o do meu boneco que não tinha matado. Você não tinha tomado no teu cu. Mano, tu quer apostar que tu vai dar o dobro do meu dano no final da partida? Não tô nem brincando. Não, acho que talvez, mas... Sei lá, deve ter falado. Ah, velho, tu cogitar a possibilidade é o que me assusta já, mano. O boneco aqui já virou palhaçada. Mas é, por quê? E aí, o que você... Você está numa situação meio crítica. Eu não aguento! Cara! Lux está crítica, né? A situação do Lux está crítica, mano. Vou pegar o tamanho aqui. Cara, eu não sei porquê, mas eu acreditei que tu não ia matar ele aí. Eu sei. E tu realmente não matou ele. Por que será, velho? Por que será, velho? Ainda bem que eu não confio no teu boneco, né? Olha, olha, caralho, olha. Vai com calma, viu, mano? Cara, tem um... Ai, velho. Pô, mano. Tu tem um... Fizeram alguma coisa. Não, fizeram no fundo. Não foi só, mano. Não tem sentido. Fizeram mais alguma coisa nesse jogo, velho. Cara, ele vai dar, tipo, 2K na Wave, aí vai correr através de mim. Quer ver? E ele chega em mim. Ah, é, né? Buffaram o Tab Ninja também. Sim. Ah, ele aumentou em 12% a redução do zono. É, né, velho? Já era fraca o item, né? Eles aumentaram o preço do Rabadon e diminuíram o tanto de AP que dá, cara. Mano, que meta, velho. Sério. Quanto tu tá gostando do Rabadon? Vou transformar essa Wave, né? Não, 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 não. Não. Ai, peguei. Tá ótimo. Agora pode fechar o Rabadon. Eu não mereço isso, não, mano. Eu não mereço isso, não. Rabadon tá dando... Tá o mesmo preço do Gumi. Ele dava até que 5%, ele tava dando... Ele dava aumento de 35%, agora é só 30%. E ele dá 10% de AP a menos. Ai, não faz assim, ó. Ah, mas que é isso? Cara, eu não bato? Pô, não branqueça a meta aí, mano. O cara me dive aqui, velho. Toma tudo e não matou. Não dá dano, velho. Eu tenho um Rabadon e eu não dou dano no cara. Morreu. Cara, eu tenho um Rabadon. Eu combei um Ione. Cara... Com 25% de vida, eu não matei ele. Como é que atualizou, mano? Tem um gago split push? É a primeira vez que eu vejo isso, eu acho. Cara... Nossa, eu tô detestando o Lux. Com tanto ódio, cara. Não, não. Mano, nunca que eu comprei nada. Joga de cake, você vai e eu mate o boneco. Joga de cake, você vai e vai mudar de ideia, velho. Tu tá falando um negócio aqui, você não... Isso aqui não tem capimento, mano. Tem... Cara, parece até brincadeira, pô. Essa parte daqui, velho. Eu não tenho nem o que comentar, mano. As situações estão me acontecendo. Os dois se xingando pra ver quem que é. Quem que tem o pior boneco. Mano, não. É sério mesmo, velho. Tá gravado. Deve que isso aqui tá gravado, velho, velho. Porque... Nossa senhora, mano. Mano, eu nunca fiz um rabadão. Um rabadão cedo e, tipo... Eu não dou dano pra matar ninguém. Ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Se tu prender ele, a gente mata. Se tu prender ele, a gente mata. Deixa eu pegar a tapa aqui, ó. Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. Ele vai vir. Das costas não vai vir, mano. Ó, no segundo o quê? Ó. Ó. Boa. Tá gravado. Morre. Mas eu tô saudando, mano. Mas pode... Cara, eu... Eu acertei tudo. Eu acertei 3-Straps no cara. Eu... Eu... Bati o que deu, né, mano? E fala, Patuquim... O meu combo não tirou os tiros. isso aqui é tipo, não existe não, isso aqui não cara, mano, eles tem que fazer um corta shield pra AP, velho, não é possível que não vai existir um item de corta shield pra AP, não. Ai, morri pra caralho, né, velho. Ai cara, o meu combo não tira o shield do W do Ione, velho, isso aqui não é, isso não é low não. Cara, é bem isso. Mano, Ione tem 4 mil de vida, pô. Como que eles reduzem, tipo, eles criam um pet, um pet de onde eles reduzem todo o dano bruto do jogo e aumentam, tipo, todos os danos de scaling, todos os tipos de DPS, velho. Literalmente, todos os bonecos de DPS do jogo tá forte, menos boneco de dano bruto, porque não existe mais dano bruto. Será que ele morre ali? Nossa, vai com calma, amigo. Tu viu o dano que eu dei? Tu viu o dano que eu não, isso não existe. Eu tirei 100, mano, eu dei 100 de dano no... Mano, eu dei 100 de dano no Ione, eu dei 100 de dano. Eu dei 100 de dano na passiva. Esse golpe tem trêsarisREAMERS MJRELL Little aplicaaram toda a nossa camisa. Sãoöstb いや. Nós kilometers. Mataão. Isso aqui pode ser mas não mato. Mata nada. Não, eu não concordo o dano. É isso aí? Eu falei, manhã, eu falei quando comecei essa live, Eu vou jogar uma partida de camping Ela tá com 47% em rente Se eu ver que esse boneco realmente tá horroroso Eu vou virar monocog mal, mano E olha É tipo você dar uma chance pra aquele relacionamento, né, velho Você fala, não, dessa vez vai ser diferente Cara, eu tenho um rabadão e eu não dava Honrar o Yoni aqui, né, ele jogou muito Deu muito auto-toque, honrar quem mais aqui Sei lá Ai, caralho, 22 Cara, o problema aqui foi o quê? Se esse Yoni faz uma tab Eu literalmente não clicava Porque o jogo tirou muito dano base E o handwin já reduz mais ainda Mano, se o cara faz handwin tab ninja Ele vai, tipo, reduzir 42% do meu dano Que já não é nada Mano, eu vou curar, eu vou literalmente curar 42 só na passiva, né E somar com a armadura, acabou Não, mano, essa season Cara, não dá, pô Sério mesmo, porque ele tá muito ruim Se o boneco tomar buff Até que tem mudanças também Teve muito boneco Saiu muito prejudicado, velho Deixe seu like no vídeo Se inscreva no canal